Jó continua dando resposta ao terceiro discurso de Bildade. Ele argumenta que, após seus problemas, não é mais respeitado pelos outros e até mesmo os injustos zombam dele e o desprezam. Pior ainda, ele clama a Deus, mas não recebe resposta e, por isso, se sente traído. No passado, ele tentou trazer esperança e conforto para os outros, mas agora sente que ninguém está fazendo o mesmo por ele. Podemos dizer que Jó está experimentando uma forte solidão. Se você já experimentou abandono, se você já experimentou solidão e desprezo, certamente compreende como Jó está se sentindo. O verso 20 apresenta uma síntese da angústia do patriarca. Diz assim, Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Que palavras tocantes! O que machucava o coração de Jó era a sensação de ter sido abandonado pelo próprio Deus. Penso que, alguma vez na vida, todos nós já experimentamos a tristeza da rejeição. E isso certamente provoca baixa autoestima, auto-reprovação e desprezo próprio. A boa nova é que Deus nunca nos abandona, por uma razão muito simples. Somos seus filhos e filhas e Deus é um Pai sempre presente, sempre carinhoso, sempre cuidadoso e sempre bondoso. Experimente isso hoje. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe você e a sua família. Porque se ela não me respondes. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto